O empresário bilionário Elon Musk investe seu tempo livre em jogo de videogame. Quem vai contar detalhes pra nós é a nossa querida Rabena do SBT Games. Roda! Oi pessoal, tudo bem? É isso mesmo, parece que Elon Musk é mais uma das grandes personalidades que amam videogames. O dono da Tesla e fundador da SpaceX revelou há algumas semanas que está adorando jogar o game de fantasia Elden Ring. Recentemente, o empresário demonstrou seu carinho pelo jogo nas redes sociais, dizendo que o jogo é a mais bela arte dos jogos produzidos até hoje. Questionado pelos internautas como é o seu personagem, ele revelou o seu inventário e que está jogando como um mago com uma espada samurai. Uma configuração nada normal para jogadores casuais. E não é só Elon Musk que ama jogar esse jogo não. Em poucos meses de lançamento, Elden Ring já vendeu mais de 13 milhões de cópias ao redor do mundo, mostrando que até mesmo empresários bem ocupados podem se apaixonar pelos videogames. E eu vou ficando por aqui. Para mais informações, vocês me encontram nas redes sociais do SBT Games com PicPlay. E até a próxima!